A gente não sabemos escolher presidente A gente não sabemos tomar conta da gente A gente não sabemos nem escobrar o dente Tem gringo pensando que nós é indigente Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente faz carro e não sabe guiar A gente faz trilho e não tem trem pra botar A gente faz filho e não consegue criar A gente pede grana e não consegue pagar Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil A gente faz curso e não consegue gravar A gente escreve livro e não consegue publicar A gente escreve pra se não consegue cenar A gente joga bola e não consegue ganhar Inútil, a gente somos inútil 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 Inútil, inútil, inútil Inútil, inútil, inútil Tchau!